Gravando com o atacante Thiago Reis, autor de dois gols da vitória do Botafogo diante da equipe do Autos no Piauí. Primeira pergunta, Thiago, gostaria que você descrevesse para a torcida botafoguense seus dois gols. Ah, eu fico feliz com os dois gols pela estreia, foram dois gols importantes para mim, para o grupo também, essa vitória fora de casa. No primeiro gol eu tive a esperteza ali no tiro de meta, a zaga deles deu bobeira, aí eu ganhei a frente, consegui tirar do goleiro. E o segundo gol, o Matheus Carvalho fez uma boa jogada, tocou para mim, eu tive a frieza ali na frente do goleiro de cavar a bola, porque eu sabia que ele ia fechar os cantos. Então, foi mais frieza ali na frente do gol mesmo. A segunda pergunta, e esses dois gols darão mais confiança e tranquilidade para você nesses próximos jogos? Com certeza, sempre bom estar fazendo gol, fiz um bom campeonato paulista, ajudei muito a equipe. Infelizmente, não consegui fazer mais gols no campeonato paulista, mas venho ajudando a equipe, a equipe confia em mim, o grupo está fechado e independente dos gols ou não, eu fico feliz de estar ajudando a equipe. Na terceira pergunta, Thiago, parabéns pelos gols, depois dessa sua estreia excelente no campeonato, chegou a hora da torcida e nós da imprensa acreditarmos mais em você como o titular absoluto do time? Ah, eu venho trabalhando forte, a confiança em mim mesmo sempre é muito grande, sempre confiei no meu trabalho, o grupo também confia em mim e todos me dão esse apoio. Fico feliz de ter marcado os gols, de ter jogado bem e agora é a sequência, né? Se Deus quiser, vou ter uma sequência boa agora no Brasileirão e vou poder ajudar a equipe com mais gols. A última pergunta para você, Thiago, começando bem a competição, marcando dois gols na vitória do Tricolor, a disputa pela titularidade no ataque, vai ser acirrada? Com certeza, aqui no Botafogo tem bons atacantes, então está todo mundo brigando aí pela sua vaga, fico feliz de ter feito os dois gols e independente de quem vai jogar, tem que entrar lá, dar o seu melhor para a equipe, né? Então toda vez que eu entro ali eu sempre tento ajudar muito a equipe, seja na marcação, no posicionamento e dando passe, assistência, então estou muito feliz pelos gols, espero que continue saindo vários gols aí.